Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 2 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você estará com vontade de romper limites esta manhã, querido Aquário, enquanto a lua de escorpião enfrenta o revolucionário Urano. Embora seja sempre importante lutar por mais, tente ser estratégico ao forçar os limites e enfrentar novas batalhas. Reserve um momento para reavaliar seu relacionamento com o bem-estar emocional, físico e mental esta noite, quando um grande trígono se forma acima, levando em consideração se você precisa ajustar suas guardas pessoais ou senso de limitações. Considere limpar seus feeds de mídia social e presença online mais tarde esta noite, quando Luna entrar em Sagitário e se alinhar com o transformador Plutão. Há uma chance de que alguém próximo a você possa roubar suas ideias para avançar em suas próprias carreiras. Portanto, tenha cuidado ao compartilhar novas ideias com qualquer pessoa. Você tem que manter um olho atento ao seu próprio interesse neste momento. Não compartilhe conhecimento com seus colegas, mesmo que você os conheça há muito tempo. A paciência durante esse período ajudará a revelar seus verdadeiros simpatizantes para você. Investir em ações e fundos mútuos seria lucrativo. Você triunfará em tudo o que empreender esta semana se mantiver uma mentalidade positiva. Fazer compras com a família será extremamente agradável e emocionante. As famílias podem ajudar na aquisição de terras ou propriedades. A assistência de familiares atenderia às suas necessidades. No início da carreira, haverá obstáculos a serem superados. O trabalho de mediação pode ser desafiador. Profissionalmente, riscos calculados serão recompensados com sucesso. Alguém ou algo do passado pode reaparecer. Defender sua identidade abriria o caminho para o sucesso futuro. A busca por um amigo romanticamente compatível pode terminar hoje. Espere uma discussão em grupo com pessoas que compartilham seus pontos de vista. Você impressiona os outros com seu comportamento atencioso e cativante em um grupo de amigos. Você está em boa forma para a intuição e a imaginação aplicadas a questões práticas hoje, querido aquário. Seu sexto sentido pode levá-lo a um método ou técnica útil para o seu trabalho, um novo negócio ou uma ideia para ganhar dinheiro ou uma abordagem criativa para um problema de saúde. Com o trigo no Vênus Netuno de hoje, você pode se relacionar com alguém ou desfrutar de um impulso de humor decorrente da aceitação e compreensão. Você está especialmente disposto e aberto a ajudar os outros. Uma sensação de alegria e paz interior pode estar com você à medida que você encontra mais significado no que está fazendo. Você acha fácil relaxar ou deixar as coisas fluírem, o que pode rejuvenesce-lo. Uma boa descoberta ou um negócio fabuloso pode fazer parte do cenário, ou você pode descobrir ou inventar uma nova ideia ou técnica para tornar sua vida cotidiana e seu trabalho mais confortáveis. Seu mundo está se abrindo para você enquanto a lua voa através de escorpião e sua décima casa de expansão. É tão maravilhoso considerar todas as possibilidades disponíveis para você no grande além, mas por mais atraentes que essas potencialidades possam ser, algo vai trazê-lo de volta ao aqui e agora, mas isso não precisa necessariamente ser uma coisa ruim. A lua está em quadratura com Vênus em sua sexta casa do trabalho diário, lembrando que há muitas oportunidades para melhorar seu ambiente imediato, em vez de precisar visitar novos países para encontrar satisfação estética. Não se deixe levar pelos, e se, em vez disso, concentre sua atenção apenas no que está à sua frente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você valoriza em sua vida profissional? Aquário Seu sistema de valores pode estar mudando um pouco, então você pode não se sentir muito claro sobre o que deseja ou precisa quando Vênus em câncer fizer um trígono com Netuno em peixes hoje. Como um signo de ar, você tende a usar a cabeça em detrimento do coração, especialmente se se trata de trabalho ou dinheiro. Mas o trígono intuitivo pode encorajá-lo a ouvir seus sentimentos instintivos, especialmente se você precisar alinhar seus valores com sua vida profissional. Sintonize sua intuição para descobrir o que você quer e precisa para se sentir estável. Você pode se sentir intensamente motivado neste momento, Aquário, e está é uma energia excelente para fazer as coisas acontecerem. Há uma forte energia lunar no ar e isso obriga a seguir em frente com seus planos financeiros. Tenha cuidado para não pular rápido demais. Certifique-se de passar pelo material detalhado e passar por cada pequeno detalhe. Quanto melhor você planejar, mais satisfeito ficará com o resultado final, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de junho são 8, 11, 7, 22, 9, 33 Amor diário Prepare-se para a energia suave escorrer dos céus, Aquário. Essa energia começará a ser captada por sua consciência de maneira muito sutil. A doce Vênus, nossa deusa planeta do amor e do prazer, está mergulhando nas profundezas e, de longe, em meio a uma lasca de luz, ela vê Netuno acenar com a mão. Enquanto os dois jogam suas barbatanas juntas e só com suas bolhas, eles decidem fazer amor no fundo do mar, deixando você no clima mais terno e sensual. Aproveite esta energia relaxante, bela e emocional até o âmago de sua alma. Você está pronto! A lua está em escorpião e na sua décima casa hoje, e também está em trígono com o sol na sua quinta casa do romance. Essa configuração planetária enfatiza a beleza e a magia que podem ocorrer quando você consegue encontrar um equilíbrio entre os aspectos divertidos, alegres e românticos de seus relacionamentos e os aspectos mais elevados, espirituais e filosóficos. Embora sim, seja crucial que você e seu amante tenham uma conexão espiritual e tenham visões e crenças de vidas semelhantes, também é importante ter uma forte conexão sexual. Não se pode negar que somos seres físicos e que esse é um aspecto importante de nossas parcerias íntimas e da vida em geral. Ter essa conexão com alguém torna a parceria mais gratificante. Além disso, aprenda a reconhecer a conexão entre espírito e sexo, porque na realidade eles não são tão separados. No trabalho, esta é uma estação seca para o seu negócio florescer. Portanto, agora você pode investir tempo aprimorando sua personalidade. Você é uma pessoa ativa e o bom atendimento ao cliente que você forneceu anteriormente continuará a atrair clientes para você inúmeras vezes. Você é simples e tranquilo em sua escolha e, portanto, seus gastos, como sempre, estão sob controle. A lua está em escorpião hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas e espirituais separadas, mas uma verdadeira sua vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. A lua também está em trígono com o sol na sua quinta casa, destacando a importância de estar em contato com a sua criatividade no trabalho. Saúde. Devido a fatores de mobilidade, você parece estar fora de seu regime regular de condicionamento físico. Tente reorganizar seu regime de condicionamento físico com especialistas. Você pode ser suscetível a infecções intactas também. Tomar remédios leves para o mesmo dará alívio, mas os fortes podem causar graves dores de estômago. Você pode se sentir mais restrito emocionalmente hoje, Aquário, como se fosse difícil para você se compartilhar e ser vulnerável com seus entes queridos. Tente se lembrar de que compartilhar suas emoções e pensamentos o aproximará deles, e uma conexão mais profunda o ajudará a se sentir mais alinhado hoje. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a manter os pés no chão hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado com a mão esquerda, feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa dessa pedra. Os ovos são incrivelmente nutritivos e ricos em vitamina D, ácido fólico, riboflavina e selênio. Faça um omelete com queijo de cabra, rúcula e cobertura balsâmica para um café da manhã nutritivo. Família e amigos. Você é avetureiro, e portanto, quis correr o risco de um encontro às cegas. Será um encontro cru e embaraçoso. A chuva lá fora pode mantê-lo preso ao local, mas logo vai acabar e a pessoa não vai te irritar também no futuro. Alguém inteligente e atraente logo entrará na sua vida até então é só curtir. Há muita coisa acontecendo no céu agora, Aquário, e embora alguns signos possam estar usando essa energia para ativar suas vidas amorosas, confesso que não é exatamente o que estou vendo escrito nas estrelas acima para você em um momento. A lua intuitiva está passando o dia em Escorpião e sua décima casa mundana de experiências exóticas e culturas estrangeiras, então você está focado no grande além. Este é geralmente um bom momento para sair e perseguir seus prazeres, mas ao longo do dia a lua formará uma quadratura perturbadora com Vênus, recém-chegado a câncer e sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina. Este trânsito vai chamá-lo de volta à Terra e forçá-lo a se concentrar no aqui e agora, mas felizmente é apenas temporário, então não há razão para você terminar seu trabalho, em seguida, procurar alguém especial para um coração, para coração. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia. Tchau.